Galera, hoje nós estamos aqui saindo de casa para vir dar uma volta aqui no mato para olhar um buraco de tatu não, peba olhar um buraco de um peba era para ter vindo ontem, mas não deu certo olha o mato aí, pega a visão tem manga era para mim ter filmado ali na entrada, mas não deu estou filmando agora, postar aí no canal saiu o bicho daqui saiu o doce foi para onde deve estar, meu chão o peba eu acho que não é chegado assim, sair todo dia não acho que não vou lá para tu ver o outro o bicho está andando aqui ó o bicho está andando aqui ó só aí né o chão fechou aqui foi é que tem uma espinha dá para ir por aí vamos lá é carão não, mexer vou passar aqui oi, mas é carão carão não, mexer o outro lá está indo nem pelo canterrado é pelo aí não é onde tem aqui o pé de azeitona baixinha, mas está aqui ó passa vamos olhar aqui o outro buraco do um pebo aqui gente estamos passando aqui imagens aí bonita tudo verdinho a juíte olha juíte cantando para o lado de cá oi, mexer no cima para o buraco mete um buraco é arma mas está muito coisado um barro é aqui bem meio amarevado claro será que ainda é pretinho não, mexer dá uma olhada aqui nessa parte aqui aí barro é ali amarelo esse redor ali ó deve ser juíte aí cantando escutando aí galera uma juíte cantando cantando não, chamando tô imitando aqui a juíte tem uns bichos aí andando eu andando vítimas eu 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 Tchau. Tchau. Tem um objeto aqui andando. Tem um objeto aí andando aí, minha chave. É grande, viu? Tem um objeto aqui, minha chave. Tem um objeto aqui, minha chave. Tem um objeto aqui andando. Tem um objeto aqui andando. E aí... e aí 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 a gente tá diferente aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí é ser aqui mas e e aí e aí e aí o raiz pra significar tá E aí E aí E aí E aí e aqui assim mexa e aí 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 passei aqui e aí mas aqui é para ter uma barreira aqui mas não tô vendo a barreira tem uma barreira em cima é onde tem essas carnaubeira aqui eu não sei se é mais na frente e aí que estão andando aí ó e aí e procurar aqui é né e aí 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 tá lá me chamando ainda foi sem bola não o oi 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 os mais corteu não é nem de gato em cachorro essa é de pé é bom mas só tem duas pisadas aí né só e mais outra aqui ó e aí tá vindo para o meu é tá aqui ó aqui ó é de pé vou receber aqui já mas acho que é pequeno buraco não é que tem essas carnaubilhas aqui tá parecendo como se fosse um buraco de tatu eu sei é tá parecendo como se fosse um buraco de tatu tá aí ó é de trás esse bicho aí ó é tá parecendo que é um buraco de tatu buraco de pé ele é mais redondo assim tipo assim um ovo de pato tá não tem que dar uma olhada naquele canto ali não e aí naquela barrilhazinha lá que tava tem que dar uma olhada aqui canto lá mano é porque é muito tá parecendo que é de tatu isso aí ó acho que pé boa quando pé boa e sai é doido de deixar lá o março mas quarto marquinha é um hum e é redondinho eu tô achando que é tatu isso aí ó e aqui lá que é o que eu falo é é tô achando que é de tatu é muito parece que é um pé boa não ele é malaca muito porque eu botei os pauzinhos que eu botei olha ele saiu porque sentiu talvez uma coisa da mão né mano acho que não estranhou também o negócio dos pauzinhos né aí ó pois é carinha nós vimos olhar aqui o buraco de tatu tatu não de pé boa e achamos que está parecendo que é de tatu e não sabe o que animal é é muita muviçoca só tá os cachorros durante a noite e os proprietários e os cachorros o acuacá se ela tem muito alto e o segundo das propriedades ó não dá uma olhada na lagoa e aí ó e aí para a parede ó aonde então boa aí peraí né peraí que não olhá aqui naquele cantor lá e aí que a moradia dele ali em ali mano vai ter que buraco aí não ia achar que tinha um buraco cavado não né faz bem vindo pindar aqui rima pior que é mesmo é ó e aí tá bem limpinho rapaz ele tá tudo verdinho né mata aqui ó a gente foi simbora não mexer a gente tá dentro ainda gente aqui quer o buraco ou dumpeba ou tatu mostrando aí pra vocês aí ó é né dá uma olhada aqui na lagoa como é que tá gente gosta de pescar também e como é que tá aqui o açude aí ó ó mas tá parecendo que é um pé banão ali machado tem cara que se parece é um tatu perdido tá bom se tivesse esses pauzinho maior aí tá fechado deixar só esses aí ó esses pauzinho mais grosso deixar só os fininhos não bota só é pior que mas se não vai muito até o final não mano acho que é raro não mas pode ele tá dormindo no outro canto ele pode pode ele tá morando no outro buraco e vem festejar isso aqui ainda sabe deixa eu não acender não não ele pega assim ó eu amarro no buraco às vezes ele não tava aí eu deixava armado quando ele tem é fui adentro mano tem tem isso aqui não é então pô então é tatu mesmo não é pé banão mano vou deixar aqui mais esse tatu mesmo esse é pé banão se isso aqui amanhã ou depois fizer um festejar durante a noite e noivinho não tiver aqui é um trocadinho como isso aqui é só isso mesmo tá tudo calado nós não comemos não batata no sol acho que é melhor tu botar mais não mas tá bom fez de fogo mano e sair é e vem direto macho enfia um um palmo num bicho aqui aí tu pega tu enfia bem aqui ó calma senhora esse de tem praia e fui adentro mas é até ruim de vista tá entrando lá pra dentro vamos ver aqui tá certo acendeu não dá como que não vai até o final né ó vai 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 mais de que tu tá vendo aí tá entrando aqui acho que é tatu isso aqui tá te puxando pra debaixo desse tronco eu só tô botando isso aqui te chamei pra tu rio lá porque eu botei mesmo botei esses pauzinhos aqui tá de pauzinhos quando eu rio no outro dia eu marrei ele eu fui marro não sei marrei foi tá debaixo desse tronco aí ó tudo arregaçado né é pode acho difícil um pé você andar assim só toma tá tudo bem criado e amanhã ele vai botar o tatu hein mestre jane provavelmente ele não botou todo não eu acho ele botou assim uma parte mas ele ficou com menos é é é mas um pé fica gostoso um tatu acaba quem que escaldar pra sair aquela ináquia ináquia é tem uma ináquia ali acaba não sentindo o peba nunca viu não o peba tem três furos em cima tem tem já vi dois furos tem que furar aquele ali ó furos já ouviu falar fura que ele tem um a a se a tona reúne a cara que ele guarda é por causa desse buraquinho aí você pega e fura rapaz não tinha não né olha aí outro buraco aqui ó galera nós estamos saindo aqui do da vareda já estamos indo pra casa agora nós viemos só dar uma olhada aqui no buraco ou de peba ou tatu agora nós estamos indo simbora é só essa filmagem aqui na na saída aqui já está 23 minutos filmando depois tem filmado aqui no começo da entrada estão merrando aqui a sacolinha de mão para fazer uma garapa quem gostou aí da filmagem aí se escreve lá comente compartilhe é nós mais